Apesar da chuva que quase atrapalhou o cronograma das finais da sétima edição da Copa Unimed Beira Rio, as partidas foram realizadas com sucesso. E nós vamos acompanhar agora a final pela categoria intermediária. Em campo, Galo Select Publicidade e Propaganda contra Estruturas Metálicas Basílio. Vamos conferir quem foi o grande campeão. Depois do hino nacional, foi dado o pontapé inicial para a final entre Estruturas Metálicas Basílio e Galo Select Publicidade e Propaganda. No primeiro lance, uma furada de Michael. Elcio se livra de dois, mas para no goleiro Marquim. O time de Basílio tenta de fora da área. Galo Select acorda com o Tales, mas Eliel defende. Jonas toca para Léo, fazer 1x0. Neste lance, Guilherme tenta ampliar com chute de longe. O segundo tempo volta com lances duros e cartões amarelos. O Hélio rola a bola para Léo, que bate e acerta a trave. Bola levantada na área e Tales, mesmo desequilibrado, chuta e Eliel evita o gol de empate. Rodolfo, em cobrança de falta, assusta. E em um contra-ataque mortal, Elson liquida a fatura. Estrutura metálica Basílio 2, Galo Select Publicidade e Propaganda 0. Na primeira vez que a gente pusemos times aqui, consagramos campeões. E a força dos meninos, que nosso time, que jogamos com desacreditado, né? Chegamos até ano, nós chegamos e hoje campeão. É campeão! É campeão! É, parabéns à equipe Estruturas Metálicas Basílio. Campeões mesmo debaixo de chuva. E amanhã aqui no Vitoriosa Esporte, você confere quem foi o campeão pela categoria aspirante.